Música Estamos a chegar ao fim deste trabalho, que foi extremamente interessante. Foram vários sucessivos desafios uns atrás dos outros. Um trabalho nunca é o que se espera que seja, portanto, no início temos sempre uma previsão geral das várias tarefas que temos de executar, mas à medida que vamos avançando no trabalho, vamos tendo a vencer alguns obstáculos, tomar algumas decisões em face daquilo que encontramos. Portanto, tivemos alguns obstáculos grandes, ou seja, que exigiram mais de nós da avaliação daquilo que podia ser feito. Foi a criação da estrutura independente, portanto, a forma como ela iria funcionar e o facto do teto deixar de estar ligado agora às laterais e passar a ser uma estrutura independente. Além da independente, por si só, quase um teto que se podia deslocar em bloco. Isso revelou-se depois útil numa fase em que tivemos de rodar ligeiramente para fazer determinados ajustes. Outra fase que foi um grande desafio, e que normalmente é nos retados, porque eles sofrem de formações, nós tentamos aprumar tudo, só que é que depois umas coisas vão influenciar a forma como as outras se vão ligar. E neste caso, na parte do altar, que ele estava ligeiramente descaído, porque o teto abatia sobre ele, ao endireitarmos toda a parte do altar, deparámos-nos com a circunstância de não haver espaço nenhum entre os caixotões e o barrote. Outra parte interessante do trabalho é o facto de ser um trabalho aberto ao público. As pessoas passam, fazem perguntas, todas elas, a experiência que tivemos é que todas as pessoas entram nesta sala e exclamam, ah, porque ficam deslumbradas e, sobretudo, ficam, não percebem muito bem, muito bem, na sequência da visita, portanto, há um choque visual aqui, esse choque visual, obviamente, agradável, não é? E depois fazem-nos perguntas, a pergunta que mais fazem é quanto tempo há quanto tempo estamos aqui e quanto tempo falta para acabar. Música 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 Música